Música Primeiro-ministro Nova Zelândia felicita o Presidente da República eleito José Ramos Horta. E a segunda-não, embaixador Nova Zelândia e Timor-Leste, Filipe Hewitt, assor o malu ao Presidente da República eleito José Ramos Horta e a fraude ele. E a encontro com a cooperação entre a nação gruanianiana para o futuro. E a ministro, a tua mãe, húsi Nova Zelândia, atende inauguração, no aniversário independência. A ministro, a tua mãe, húsi Nova Zelândia, a tua mãe, húsi Nova Zelândia. não atendem a celebração, não atendem a visita o projeto de Nova Zelândia. Eu apoio a comunidade e o governo de Nova Zelândia. Diplomato Nova Zelândia nos atentam, governo Nova Zelândia continua se parcer o dia timor-leste e o futuro. Clementino Maia, Jemen.